E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Hoje para a PVP, estamos aqui com o Mimoso, mas não é dia do Mimoso, né? Não, não é dia do Mimoso, hoje nós vamos lá na prefeitura porque nós temos o evento lá do Portal dos Gnomos Um evento novo que é o Gatos vs Dinos Exatamente, e o Mimoso que vai nos levar até lá e nós vamos participar dessa loucura E antes da gente começar o PVP lá, eu peço a vocês que cliquem no gostei e deem o likezinho aí Porque isso é muito importante galera, então ajudem, ajudem o canal aí com o seu like clicando em gostei E eu agradeço a todos que ajudarem, muito obrigado mesmo, valeu galera O negócio é o seguinte, estamos aqui ó, a prefeitura está aberta novamente, o portal está aberto novamente Temos a chave aqui, que assim que der eu vou pegar essa chave e daí a gente vai lá fazer o passeio lá embaixo Mas hoje nós vamos fazer aqui ó, o evento Gatos vs Dinos Expedições para o Ginoverso GG Não acontecem sem confrontos Está na hora de os gatos mecânicos recém melhorados enfrentarem os dinossauros mecânicos Uma batalha intensa de desgaste Fique perto de sua equipe Ok, então é isso que nós vamos fazer Vambora Ok galera, estamos aí no time dos gatos, né? O time dos zumbis, portanto Nós temos a nossa arma principal, que é o Super Laser Caudal Vambora Isso aqui é o seguinte, é uma batalha de 8 contra 8 no máximo Vocês estão vendo lá quantos tem de cada Temos os dinossauros lá das plantas, né? E temos os gatos dos zumbis Então, a gente tem que ficar em equipe aqui para não... Para não ser atacado por vários inimigos ao mesmo tempo Tem que ter cuidado Vamos estudando a situação Opa Já vimos ali o ataque dos triceratops Um destruído de cada lado Deu ali um ataque de 600 no cara, sensacional Tem que ter cuidado Vou para lá, hein? Errei o ataque Ih, meu Deus Os caras estão me vendo Bora, o mau super ataque Eu estou sendo atacado pelo lado Ah não, o time me deixou sozinho aqui, cara Os caras estão intocados ali naquele cantinho O time me deixou sozinho Agora a gente pode ficar vendo a equipe Mas o nosso time está ganhando A gente está com 5 vivos E eles estão com 3 vivos, né? Eles estão escondidinhos Naquele lado lá O cara mandou o mesmo ataque ali que eu tentei Só que eu fui atacado por 2 E vinha 1 pelo lado ainda, né? Olha lá Os caras estão todos escondidinhos naquele lado ali, ó Chegou a gataiada aí Está acabando o tempo Meu Deus É loucura total Só tem um vivo deles Vamos mudar aqui para outro cara Happy Blue A gente pode ver os jogadores da nossa equipe, né? O que está melhor no nosso time? Ih, nenhum dos caras que está vivo Lá está o cara sobrevivente Nossa, olha que galera Os gatos vencem a rodada Aí está Bom, nosso time ganhou a primeira rodada Isso aqui é o seguinte É um melhor Isso, continue transformando eles em lixo Isso aqui é o seguinte É um A melhor de 5 Ou seja, quem fizer 3 Pontos primeiro Ganha A gente já venceu a primeira rodada Vamos ver se dessa vez Eu não vou tão rápido Vamos ficar com a galera, meu Vamos, gataiada A gente não pode ficar Mandei o ataque lá Não acertei Quase acertei Cadê o inimigo? Mandei o ataque mais forte ali Cuidado Ajuda aí que os caras estão flanqueando Aê, matei o cara ali Tem um aqui O problema é que eu estou bem mais lento assim Dei uma escapada para cá Aê, destruído Ah, não O cara estava aqui nas minhas costas Nossa, tinha 3 nas minhas costas Mas eu matei 2, né? Eita, 3x3, meu Olha Se armaram os 2 gatos aqui O problema desse ataque mais forte É que fica mais lento também O cara olhou ali Vê se não tinha ninguém atrás 3x2 3x2 para eles Está complicado isso aí agora, hein? Vamos lá, gataiada Cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Estava 2x1 para eles Agora está 1x1 Olha só Tem um de cada lado vivo E agora? Lá está o cara É o duelo final Dessa rodada, né? O cara se armou O cara se armou Mandou tudo o que tinha Não conseguiu acertar Se acabar o tempo Quem tem mais vida ganha, eu acho Exatamente, aí está Ou então é essa energia Que vem vindo aí Eu não sei como é que Determina o final do tempo aí Bom, a gente está ganhando De 2x0, né? Se a gente ganhar essa rodada Se a gente ganhar essa rodada Daí acabou E aí é vitória Lembrando que isso aqui É a maneira de conseguir As famosas Estrelas arco-íris, né? Essas batalhas Do portal da prefeitura Então Cadê a galera, meu? Estou a fim de ficar sozinho De novo Tem essas singularidades Aqui, ó Esses negócios aí Dão dano na gente Eu acho Eu acho não Tenho quase certeza que dá Olha aí, ó O cara é louco O cara entrou dentro do negócio O cara aqui ficou sozinho Vou tentar ajudar O problema é que se ele morrer Eu vou ficar Em maus lençóis aqui também Bom O cara morreu Eu matei o cara que matou ele Vamos embora Vamos sair daqui Vamos lá Vamos com o time Cuidado com as singularidades Tem inimigo atrás Tem inimigo atrás Aí, dei um tiro forte nele Nosso time está ganhando Aí, mais um destruído aqui A gente pode ver que terá vida Nessas paradas aí, né? Estou tomando um dano intenso aqui Deixa eu correr para cá Para ver se eu flanqueei o cara Cadê o cara? Tem inimigo atrás Toma um E600 aí Para ver se tu gosta O cheiro é um ataque especial Meu Deus Eu fico muito vulnerável assim Aí, errei E aí está Atropelei o cara E ganhamos Sensacional Ou não Tem mais um vivo ainda Meu Deus Está acabando Lá está o cara Dois a um Só está eu Eu e o outro gato ali Contra aquele cara lá Fui para cima Fui para cima E aí está O cara destruiu ele Sensacional E ganhamos 5 estrelas Aí está O outro gato Mandou um ataque especial nele O ataque mais forte Muito bem Talvez eu faça uma partida Com os dinos aí também Eu não figurei nos melhores Desempenhos Mas vitória do nosso time E vitória do time Dos gatos mecânicos Ó, eu fiquei em primeiro No meu time, cara Deixa eu ver aqui Eu matei 6 Morri 2 E fiz uma sequência De 3 Bom Vamos ver se agora Eu caio no No time dos dinos Para a gente fazer Uma batalhazinha Com os dinos também Então, vamos lá Beleza Beleza Estamos agora No time dos dinos O time das plantas, né Dos dinossauros Aqui mecânicos O David doidão Odeia os gatos, né E por isso mesmo Que os zumbis Fizeram o gato mecânico Cadê o time, cara Tem dois parados No respawn Aí é ruim, hein Vou tentar juntar Aqui com a galera Já dei um ataque De 500 lá no cara Ai, meu Deus Mas já também Também 500 de dano O cara foi para cima Do gato O gato fugiu Tentei dar um ataque Poderoso ali Esperar um pouquinho Da minha vida aqui Já que ninguém quer, né Ai, meu Deus Tava no meio Da galera Usar um ataque especial, hein Estou derretendo Aquele gato ali Ele não morreu ainda Agora foi 3 a 1 Vamos lá, galera Só Cuidado com o buraco Tem um buraco aí, meu Tem um buraco aí Eu estou com 1300 de vida Está de boa É só a gente ficar junto Somos 3 contra 1 gato só Ele se matou Acho que ele se atirou no buraco Ou então o cara matou lá E eu nem vi Beleza Vambora Tem 8 contra 8 É o máximo Que esse modo de jogo abriga 8 jogadores para cada lado Já estou vendo os raios lá A qualquer momento Eles aparecem ali Ou não Tentei já dar o ataque forte Não acertei Começa a troca de raios Incendecidamente Tem um gato ali, ó Perdi 30 de vida Mas está de boa Sai daí, maluco É Puxa ele O ataque especial Fica lentão Meu Deus A singularidade Eu tenho que sair daqui Tive que cancelar O meu ataque especial Porque Tem gato ali Já está destruído Vou recuperar um pouco Da minha vida aqui Sensacional Cara, é outro time, cara Tem um buracão aqui, meu Olha a singularidade Uma energia doidona ali Que dá dano na gente Ih, nosso time está massacrando 7x1 Nem vi Só tem mais um carinha aí Ele sabe que está sozinho Ele vai começar a se esconder Acharam ele já? Acharam, já destruíram Estava aqui no respawn deles, ó Muito bem Muito bem Será que isso aqui vai ser de lavada? Já temos duas vitórias Vocês estão vendo lá em cima Os troféus As tacinhas Só conseguiu o do meio ali agora Que é o maior que dá a vitória O terceiro O terceiro está sim Vamos embora Isso aqui parece o competitivo do Overwatch Mandei o ataque ali Não acertei Tem que ter cuidado Que aqui eu posso ser flanqueado O gato lá já puxou Tem dois caras parados lá na base Agora é que eles estão vindo Puxando um ataque forte aqui também Tem muitos alvos ali É melhor eu sair Melhor eu sair Não dá não Tinha muitos caras atacando ali Agora que chegaram os caras atrasados Aqueles ali Ai meu Deus Galera ajuda aqui Os caras estão tudo desse lado Tem aqui alguns cristais Para recuperar a vida Meu Deus Tem muito inimigo E a gente se ferrou Só está eu e outro cara vivo Eu estou quase morrendo Lá está o outro cara Eles vão me caçar agora Meu Deus Ah não deu Nosso time ficou muito dividido agora Os caras estavam todos ali No lado esquerdo Nosso time ficou dividido Esse cara aí que sobreviveu Estava lá no respawn dele Sozinho Agora ele vai ser caçado Com os caras Aí ó Matou um ali ainda Está tentando sobreviver Três contra um Será que ele consegue? Três contra um É cruel hein Tem singularidade ali ainda Para atrapalhar É não deu Ok Eles resistiram em mais um round Vamos ver se a gente Consegue agora A gente ainda tem duas chances Mesmo que eles ganhem essa A gente ainda pode ganhar a outra Eles só tem Uma chance Eles tem que ganhar de qualquer jeito A gente pode perder essa E depois ganhar na outra Mas mesmo assim é perigoso Então Olha O time não sabe o que faz Está todo mundo para um lado Lá é singularidade Não é gato Meu Deus Olha a singularidade Droga Me afastei do nosso time Por causa da singularidade Tentei antecipar Olha Ele está com um super ataque Mas eu consegui destruir ele Puxei aqui o super ataque Meu Deus Fiz ali uma missão Vou correr Porque eu estou só com 227 de vida Ai meu Deus Olha o cara atrás aí Só tem mais um vivo Vou dar um encontrão E aí está Destruí Sensacional E ganhamos aí 6 estrelas arcoídeas Muito bem Vitória da nossa equipe Novamente Mas tem dois portais Lá em cima E ficar passando coisas De um portal para o outro Ganhamos de 3 a 1 Foi mais difícil agora Mas ganhamos também E aí está Eu fui o mestre Das assistências Dessa vez Com 8 assistências Pelo menos isso E Fiquei em segundo lugar No time Dessa vez Matei 4 Matei 4 E morri 1 Fiz uma sequência Também de 3 Então tá galera Esse foi o PVP de hoje Gatos vs Dinos Espero que vocês tenham gostado Dessa loucura total O combate foi frenético Muito obrigado por terem assistido o vídeo Se gostaram Não deixem de clicar no gostei Que isso ajuda bastante o canal Certo galera Então não esqueçam disso por favor Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Galera 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 Galera